Que coragem você tem de me ligar Às quatro da manhã pra me falar que amou O que você tomou Quanto audácia você tem que imaginar Que o vício a voz faria reconsiderar O que você tomou Diz que me ama quando bebe Mas quando acorda se esquece desse amor Que acabou Diz que não encontra outro igual Nossa ligação perdeu o sinal Você me sou Me deixou Diz que me, diz que me, diz que me Diz que me, diz que me, diz que me, diz que me... Diz que me, diz e que me, diz que me, diz que me... Obrigado.